É uma vergonha não ter atendimento do dentista. Segundo denúncia dos moradores do bairro Centenário, este seria o posto de saúde em que o atendimento odontológico não está acontecendo pela falta da cadeira especial. Moradora há 20 anos do bairro, dona Neiva fica indignada ao saber que não está tendo consultas com o dentista por este motivo. Não tem gente precisando e não tem, né? Aqui no posto de saúde nos informaram que há sim a cadeira odontológica, porém ela está estragada. Por isso os atendimentos não estão sendo realizados. O problema estaria acontecendo há mais de um mês. Segundo o diretor de saúde bucal de Lages, realmente o equipamento está com problemas. Ele diz ainda que essa não é a realidade de apenas uma unidade e que vários outros equipamentos estão com defeito. Ele explica que para que uma empresa faça o conserto, é preciso que o processo de licitação seja cumprido, porque a prefeitura não tem como contratar uma equipe particular para realizar o trabalho. A prefeitura não pode, de um dia para o outro, contratar uma empresa como se contrata numa clínica particular. Estragou, você telefona para manutenção, eles vêm, consertam, você paga. Não, a prefeitura precisa de um processo legal que é o processo da licitação. Ainda, segundo o diretor, uma empresa vai ser contratada em caráter emergencial para tentar solucionar o problema de maneira mais rápida. Então, neste caso, nós estamos tentando, até que saia agora o novo processo licitatório, a gente está tentando contratar uma nova empresa emergencial por este período apenas de intervalo entre a licitação, até que seja concluída a licitação.